Lerê, lerê, cabecilê, ô juba, lerê, lerê, cabecilê, ô juba, lerê, lerê, cabecilê, ô juba, solta o bicho, alô comunidade, valeu pai! Alô, cavacante, o bicho tá solto, quente e se matou! O meu canto é por justiça, um, dois lados na balança, eu me chamo esperança! Na premissa, o baco sou, defesa de quem sombrou, acalantos de decente, onde cada estrago vira réu, é trovão que rasga o céu, seu machado está presente! O suor da apontação, fia, fia, proteção, dos sagrados angarinhos! O saber de grão em grão, pra enfrentar capitão, pra dar cola a cada filho! Separada pela dor, nas amarras do peitor, aos olhos de Nazaré, minha fé ninguém calou, sua filha de Xangô, a essência de mulher! Lerê, lerê, cabecilê, ô juba, lerê, 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 cabecilê, ô juba, me torne! Lerê, lê, 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 l O lugar do folião, carnaval também é voz, pra calar a escravidão, tá em cima da hora, mas é tempo de evocar, a esperança onde o samba tudo dá, aí já que seja o lugar do folião. Carnaval também é voz, pra calar a escravidão, tá em cima da hora, mas é tempo de evocar, a esperança onde o samba tudo dá, o meu canto é por justiça, os dois lados da balança, eu me chamo de liderança. Carnaval também é voz, pra calar, na premisa um baú por fow, defesa de quem sobrou, a calor de quem sente, corre um cate, é um tirarele, é trilobão que rasgou o céu, seu bachado está presente, no suor da plantação, viva-vinha a proteção, nos sagrados andarinhos, o saber de grão em grão, pra enfrentar o capitão, pra dar cola a cada filho. Preparada pela dor, nas amarras do setor, aos olhos de Nazaré Minha fé ninguém calou, sou a filha de Xangô, a essência de mulher Lerê, lerê, cabecele, vou chorar Lerê, lerê, cabecele, hoje o abaná me morrer Hoje o velho me invade, sou palavra que arde Sei quem dá fortuna, mas se escreve pra vencer Nós vamos vencer, essa sina que pergura Adeus, dediquei a palavra, a cada alma preta que partiu Na carta, a liberdade é assinada É bom, eu tenho a Maria do Brasil, ainda que seja o lugar do folião Carnaval com a minha voz, pra calar a escravidão Tá em cima da hora, mas é tempo de votar A esperança, onde o céu vai grutar Ainda que seja o lugar do folião Carnaval com a minha voz, pra calar a escravidão Tá em cima da hora, mas é tempo de votar A esperança, onde o céu vai grutar Ainda que seja o lugar do folião Carnaval com a minha voz, pra calar a escravidão Tá em cima da hora, mas é tempo de votar A esperança, onde o céu vai grutar É em cima da hora, tem que respeitar Valeu pai, o bicho tá solto